Yeah, eu dedico esse som a todos os guerreiros Que superam seus limites e se entregam por inteiro Yeah, tamo junto, mais uma vez Player Dolls Não treino pra ser mais um, eu treino pra ser o melhor Não quero ser alguém comum, quero ser algo maior A minha dedicação incomoda quem é pior Eu não espero, faço o que tu sabe disso menor Você não viu, quantas horas eu treinei a fio Mas você viu, que a minha habilidade evoluiu Ninguém tava lá, quando o nível subiu Os faladores falam, mas não conseguem a minha skill É, você não sabe da minha capacidade Supero qualquer coisa com minha força de vontade Receita pro vencedor, não existe, é bobagem Mas se você quiser, se digo a porcentagem É 5% sorte, 15% dom 30% é levantar com superação 50% treino, com muita dedicação E 100% de certeza, do inimigo no chão É 5% sorte, 15% dom 30% é levantar com superação 50% treino, com muita dedicação E 100% de certeza, do inimigo no chão Você vê a diferença de eu e você Tá ligado, todo dia eu vou desenvolver Quem me conhece diz que eu não sei perder Sim, eu não sei, no meu jogo é vencer ou vencer Pouco a pouco eu fui desenvolvendo meu talento Isso aqui é minha vida, esse é meu momento Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro Só descanso quando terminar meu nome em primeiro Todos já sabem que eu represento Sei que valeu a pena todo o meu treinamento E quando eu chego tenho reconhecimento Mesmo eu não tendo o melhor equipamento Dá um tempo, mano vê se para de viagem O fraco se justifica com a sua desvantagem Receita do vencedor, não existe, é bobagem Mas se você quiser, te digo a porcentagem É 5% sorte, 15% dom 30% é levantar com superação 50% treino, com muita dedicação E 100% de certeza, do inimigo no chão É 5% sorte, 15% dom 30% é levantar com superação 50% treino, com muita dedicação E 100% de certeza, do inimigo no chão Pouco a pouco eu fui desenvolvendo meu talento Isso aqui é minha vida, esse é o meu momento Não tô pela metade, eu tô nisso por inteiro Só descanso quando terminar meu nome em primeiro Gear, Gear, Playertouse Mais uma semana